Oh pecador, aceita Jesus, aquele santo que morreu na cruz, Debaixo da terra, três dias ficou, pra salvar o mundo, ao céu triunfou, Penso na cruz, ele foi humilhado, derralou seu sangue, lavou meus pecados, Quando tu crer, vitória terás, a paz de Cristo irás contemplar. Oh pecador, não tenhas medo, Cristo conhece, todo o teu segredo, Debaixo das trevas, e vem para a luz, vem trabalhar, pra Cristo Jesus. Oh pecador, não tenhas medo, derralou seu sangue, lavou meus pecados, Quando tu crer, vitória terás, a paz de Cristo irás contemplar. Oh pecador, venha Jesus, aquele santo que morreu na cruz, Olha aqui, quer te salvar, como criança, o céu vai explorar. Oh pecador, venha Jesus, aquele santo que morreu na cruz, Ele foi humilhado, derralou seu sangue, lavou meus pecados, Quando tu crer, vitória terás, a paz de Cristo irás contemplar. Penso na cruz, ele foi humilhado, derralou seu sangue, A paz de Cristo irás contemplar. Amém? Amém, preso na cruz, Jesus foi humilhado. E não houve ninguém mais que teve a coragem de fazer isso, de ser preso na cruz entre dois ladrões e ser crucificado pelos meus e pelos teus pecados. Queridos, é com muita satisfação que vou tomar ainda por base bíblica Alguns versículos da palavra de Deus que está em Lucas 19 Que diz assim, o título dos versículos que irei tomar fala sobre uma passagem muito conhecida O Rico e o Lázaro Uma passagem que todo mundo conhece Todo mundo conhece Desculpa pessoal, porque eu ainda estou com a garganta muito ruim Mas não é isso que vai me fazer parar De fazer aquilo que Deus colocou no meu coração Às vezes a gente ouve, vê coisas que nos abatem Mas nós temos o nosso Deus, o nosso Jesus Que é o nosso alívio, é o nosso socorro Bem presente na angústia E por isso nós estamos alegres nesta manhã E eu irei ler aqui Havia um homem rico Que se vestia de púrpura e de linho fino E vivia no luxo todos os dias Diante do seu portão Fora deixado um mendigo chamado Lázaro Coberto de chagas Este Ansiava Comer o que comia O que caía da mesa do rico E até os cães Vinha lamber as suas chagas Coisas terríveis, né? Coisas terríveis Mas Como aquele rico Todos os dias Todos os dias Ele tinha o que comer Ele tinha o que beber Tinha o que vestir Mas o pobre do Lázaro Não tinha nada Ele não tinha o pão para comer Então ele almejava muito Que caísse alguma coisa Da mesa do rico Para que ele comesse Mas um dia Aquele mendigo morreu Ele veio a falecer Ele veio a falecer E ele foi levado Sabe para onde? Para o seio de Abraão Ele foi levado para o seio de Abraão E também o rico Veio a falecer Deixa a porta para mim, por favor E sabe para onde? O rico Aquele homem Que tinha tudo Foi levado Para o Hades Diz aqui a palavra de Deus Que o Hades Onde estava Era lugar de tormento Lugar de dor Lugar de sofrimento Mas Lázaro Estava num lugar De paz Valeu a pena Ser Lázaro Ou ser Aquele que tinha tudo? Fica para você Essa pergunta Nesta manhã Ou nesta tarde Né? Eu preferia ser O Lázaro Porque tudo Que passamos hoje As angústias As tristezas Tudo o que vem Para nos abater Vai valer a pena Um dia Um dia Que dia Benaia? Hoje? Amanhã? Depois de amanhã? Não sei te responder Porque a Bíblia diz Que um dia Para o Senhor É como mil anos Pode entender Os mistérios de Deus? E mil anos Para o Senhor É como um dia Portanto Lázaro foi Para o seio de Abraão E aquele moço Que tinha tudo Na vida Talvez ele não Olhava Para o seu próximo Talvez ele não Olhava Para ninguém Só queria saber De si Só queria saber De si mesmo Não estava nem aí Com o que Acontecesse Ao seu redor Quem sabe Nos dias de hoje Em que estamos vivendo Dias difíceis Né? Ainda tem gente assim Que não olha Para o seu próximo Que não quer saber Se ele tem um pão Se ele tem um copo de água O que importa Mas o que importa É que Lázaro Foi para o lugar De paz E aquele homem Que tinha tudo Ele foi para um lugar Que infelizmente Era um lugar Era um lugar De tormento Era um lugar De dor De angústia E ele Aquele homem Que tinha tudo O rico Que a Bíblia fala O rico Não são todos Não são todos os ricos Porque existem ricos Que temem a Deus Existem pessoas Que tem tudo Mas eles temem a Deus Ele ama o seu próximo Enquanto muitos Não querem nem saber E o homem rico E o homem rico Disse para Abraão Abraão Pai Abraão Tenha misericórdia Peça que Lázaro Vai lá na casa Dos meus pais Porque eu tenho lá Cinco irmãos Para que eles não venham Para esse lugar De tormento Aleluia Meu querido Não é fácil Servir a Deus Não é fácil Servir ao Senhor Porque quanto mais Você quer chegar-se A Deus Mais a luta Aumenta Mais que nesta manhã O Espírito de Deus Possa falar O seu coração Você que se encontra Enfermo Você que se encontra Com problemas Só existe um Que pode solucionar Todos os que falarem De Jesus Que lerem a Bíblia Vai dizer Para você Que só existe Um Que pode solucionar Os nossos problemas Que é Jesus Que é Jesus Cristo Porque foi ele Que morreu na cruz Do Calvário Que levou Todas as nossas Dois Para darmos O direito De vida eterna E quando o rico Disse para Abraão Manda Lázaro Lá na casa Do meu pai Porque lá Eu tenho Cinco irmãos Para que quando Eles morrerem Eles não venham Para cá Para esse lugar De tormento E Abraão Disse a ele Talvez com uma dor Na sua alma Talvez com uma dor No seu coração Olha Lá tem os profetas Lá tem aqueles Que anunciam A palavra A verdade Se eles não creem Naqueles que estão lá Vivos Falando de Jesus Falando da palavra Como vai acreditar Que uma pessoa Que morreu Que foi lá Para falar De Jesus Para eles Será que eles Vão acreditar Nisso? Não Porque muitos Têm medo De quem morre E quem morre Não vem aqui Agora não Eles vão ser Ressuscitados Um dia Mas enquanto isso Ou está Nos seios de Abraão No lugar de paz Ou está no Hades No lugar de tormento Assim diz a palavra De Deus Mas que nesta manhã Queridos Não deixe que nada Venha te abater Não deixe que nada Venha tirar o seu foco Que é o céu Que é o céu Porque eu desejo Ir para lá Eu desejo Ir para o céu Eu quero Estou lutando Para chegar Para chegar Naquele lugar Que Deus Tem preparado Não importa O que vou passar Não importa Aquilo Que vem Porque tudo Vem nesse mundo Diz a Bíblia Que no mundo Tereis aflições Eu já disse isso Outras pessoas Já disseram isso E no mundo Vamos ter aflições Sim Mas o salmista Davi disse Elevo Os meus olhos Para os montes Porque é de lá Que vem O meu E o teu socorro Vamos fechar Tocou-me Jesus Tocou-me De que? De paz Ele encheu Meu coração Quando o Senhor Jesus Me tocou Livrou-me Da escuridão Peço o Senhor Para te tocar Tocou-me 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 De paz Ele encheu Meu coração Quando o Senhor Jesus Me tocou-me Me tocou-me Livrou-me Da escuridão Que o Senhor Deus Venha nos abençoar Neste dia Neste final De semana E os demais dias Porque ele disse Eis que estou Convosco Todos os dias Até A consumação Dos séculos Receba aí o nosso abraço E que Deus te abençoe Quero deixar aqui Um abraço Para As igrejas Evangélicas De Mucurici De todos os lugares Sei que dias Estamos passando Dias difíceis Mas o Senhor Vai nos dar vitória O Senhor Já decretou Já assinou E colocou um ponto Será neste dia Que os meus servos Voltarão A me cultuar No templo Amém? Fique na paz Fique na paz